A segunda prova da Stocklight, pra você acompanhar, que também tá com grandes pecas, agora parece que vai, agora vai, deu uma derrapada ali, uma traseirada do Guilherme Salas, o Daniel Serra coloca por dentro, vale a segunda posição na prova, Daniel Serra acelera demais, eles ficam lá da lado, Gaetano Di Mauro vem com o push, sensacional, vai ter trio, ai de que panca, voa Gaetano Di Mauro e vai pra mureta. Uma imagem impressionante da Stockard aqui em Interlagos, o Gaetano Di Mauro foi exprimido na disputa, entre Guilherme Salas e Daniel Serra, que pancada, que pancada. Decolou o carro de Gaetano Di Mauro e aí a gente fica naquela torcida pra um sinal do piloto, pra dizer que tá tudo em ordem, pra dizer que tá tudo em bem, já temos ali o safety car na pista. Quando a gente abriu a última volta, na passagem do Félix da Costa, abrindo a última volta, a gente teve essa tentativa do Gaetano, ele foi buscar o espaço que tinha pra usar, né Pingo, não tinha pra onde ele correr. É, mas tentou o impossível, né, vamos combinar. Você vê que ele pegou nos dois carros, né, o carro decolou inteiro à frente, porque ele pegou um pedaço de cada um do carro, o Daniel e o carro, e o pessoal olha, olha a imagem. Olha só que imagem, né, a roda dianteira vem tracionada, faz com que ele pega na roda traseira do Guilherme Salas, rampa e dá essa panca lateral aí. Você imagina a sensação dele, lá dentro do carro decolando, a 200 por hora. Uma imagem realmente impressionante que a gente vai mostrando, revendo pra você que tá aqui no Stock Car Channel, olha só. Ele pega nos dois, ele pega nos dois. Impressionante aí a panca do Gaetano de Mauro, olha só por trás agora, a noção que a gente tem, olha só, ele não tinha pra onde correr. Que imagem impressionante da Stock Car, com o Gaetano de Mauro. E o pessoal tá fazendo já o atendimento aqui no resgate, já tem ali, o pessoal do resgate médico já tá ali, o pessoal do resgate de pista também já realizando a limpeza de pista. E aí, o pessoal da equipe KTF, né, todo mundo impressionado com o que aconteceu com o Gaetano de Mauro. Todo mundo de olho, e aí a gente vai pra finalizar a prova com a vitória do Félix da Costa. E aí, o pessoal da semana é desse jeito com o Gaetano de Mauro.